Pera aí, 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 pera aí Pô, bota fogo, na pia, dos mil e novecentos de dor, né Vai, cada jogo, bota a cabeça merda, porra Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Chora, vascaíno, o sonho acabou O vice agora é o fogô Chora, vascaíno, o sonho acabou O vice agora é o fogô Pera aí, pera aí, pera aí É o fogô É essa parada que não serve nem pra pegar fogo Não serve nem pra pegar fogo Se ninguém cala Esse chororô Chora o presidente, chora o time Todo chora o torcedor Se ninguém cala Esse chororô Chora o presidente, chora o time Todo chora o torcedor Pera cabelinho Pera cabelinho Para cabelinho